Sou bem mulher, de pegar macho pelo pé Encarnação da princesa do Taomé Eu sou marfim, lá das minas do Salomão Me esparramo em mim, lua cheia sobre o carrão Um mulherão, balan, grandão, cedo, ame que se exal Língua assim, a conta certa, entra baunilho e o sal Fugão de leite, garrafa de areia colorida Pedaço a pão, peneira e água boa de moringa Sou de arrancar, coro de farejar Princesa do Taomé Sou coisa feita se o maluco se apontiga Pago renas ter, mareço onça de paqueta Sou coisa beta se provar do meu aluá Peque o polo norte, bem tirado do Samova Neguinho assim, ó Já escreveu atrás do caminhão Que a mulher que não se esquece É lá do Taomé Faço mandinga, fecho os caminhos com as cinzas Deixo o miru, lelé da cuca, azura tão ranzinza Ah, pra não ficar bobo Melhor fugir do amor Sou de pegar pelo pé Sou o avatar, voto Sou de botar em fogo Princesa do Taomé Sou o avatar, voto Sou de botar em fogo Princesa do Taomé Com o sorriso Usa do Taomé Julia Teu Dos emoções Gravo!